Já está em vigor a Lei Municipal nº 3.112 de 10 de julho de 2023 que dispõe sobre o atendimento adequado e em tempo hábil aos consumidores pelos estabelecimentos bancários do município de Juara. A ideia surgiu através do PROCON que pede que os bancos assegurem aos consumidores os meios necessários para aferição e comprovação do tempo de espera para atendimento. Essa lei foi até um pedido do PROCON do Estado do Mato Grosso que todos os municípios do Estado comecem a se alinhar nesse mesmo formato de lei em defesa dos direitos do consumidor relacionado ao atendimento bancário. Ela é uma lei moderna, a lei mais moderna que nós temos hoje a nível de Brasil. Isso aqui vai ser um exemplo para todo o país. Todo o país vai começar a seguir essa lei aqui. Então é algo realmente interessante, algo moderno e diferente aqui para o nosso município. Porque nós tínhamos uma lei que ela era considerada já antiga. Então é uma lei moderna. E eu vou falar um pouquinho como é que ela vai funcionar, para que as pessoas possam entender melhor. Atendimentos normais, por exemplo, você vai ali no caixa, pagar alguma coisa no caixa do banco. O atendimento normal passa a ser até 20 minutos. Pós-feriado, vésperos feriado ou pós-feriado, ele vai ter um acréscimo de até 30 minutos para essas pessoas serem atendidas. Agora, o diferencial dessa lei, que ela também regula aquele atendimento, a pessoa, eu tenho que ir lá abrir uma conta bancária, e de repente eu fico ali duas horas para ser atendido, ou até mais tempo do que isso, isso também mudou. Esse atendimento, por exemplo, você vai lá abrir uma conta, você vai conversar com o seu gerente da conta, esse movimento agora, esse atendimento, ele tem que ser mais ágil, ele está regulamentado na lei. Então esse atendimento, ele pode ser até 35 minutos, e dependendo se, como eu falei, pós-feriado, alguma coisa assim, até 40 minutos. E na lei anterior, a gente não tinha essa determinação de tempo para esses outros atendimentos. Agora passa a ter na lei e já está valendo. Então é inválido para todas as agências bancárias aqui em nosso município, e aquelas que não aderirem, se porventura não respeitarem, quais as penalidades? Olha, as penalidades é o que está aqui, são várias, né? E o que eu posso dizer para você é que se todos os bancos, eles foram notificados, eles tiveram um prazo para se adequar, tem alguns que estão finalizando a adequação, que a gente entende que às vezes tem coisa aqui que às vezes não é na hora que acontece, né? Mas quem não cumprir a lei, aí infelizmente vai sofrer o rigor da lei, né? Porque não é que a gente às vezes quer punir, a gente é obrigado a punir quando não obedece à lei. E o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem focado, a defesa dele, o que que é? Direito do Consumidor. Sempre o lado mais frágil da balança tem que ser protegido. Em relação a isso, né, uma reclamação recorrente, né, da questão dos atendimentos bancários há muito tempo que ocorre. Então, vindo aí justamente atender os consumidores, principalmente às vezes aposentados, que sofriam com isso, né? Sim, inclusive as pessoas que se sentirem prejudicadas, elas têm até direito à indenização, mas aí é advogado particular. A nossa função é fazer com que as agências bancárias cumprem a lei conforme está aqui, na 3.112, de 10 do 7, agora de 2023.